Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba Gaja TRD, e recentemente a Nina Secrets, em parceria com a Eudora, lançou a linha Nina Secrets, que é a nova linha de maquiagem dela. Hoje eu tô aqui com vários produtos da linha, né, gente? Base, primer, batom, paleta de sombra, vários produtos que tão super chamando atenção aí na internet. Depois do fim da antiga linha de maquiagem da Nina Secrets, vários seguidores ficaram na expectativa de que ela lançasse novos produtos em uma nova linha. E ao lado da Eudora, isso finalmente aconteceu. E no vídeo de hoje, nós vamos dar uma passada por todos os produtinhos que eu tenho aqui. Vamos conversar sobre primer, base, batons, paleta de sombra, enfim, gente, várias coisas. Vamos analisar cada produtinho, como eles se comportam comigo, vou dar a minha opinião pra vocês, né? Sei que vocês estavam ansiosos por esse vídeo, e finalmente ele chegou. Então, se você já quiser conferir esse teste dos produtos linha Nina Secrets by Eudora, já deixa seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, depois de um surto que foi pra conseguir todos esses produtinhos, finalmente eu estou aqui com a linha Nina Secrets by Eudora pra resenhar pra vocês, né? A única coisa que, de fato, eu já testei da linha foi a paletinha, né? Que eu comprei duas, uma pelo site e uma com revendedora. E eu já até gravei uma resenha detalhada aqui no canal, né? Hoje eu vou testar essa paleta aqui também, mas o único produto que eu não vou me aprofundar muito é na paleta, porque eu já dei as minhas opiniões. Mas a gente vai arrasar aqui testando o restante dos produtos. Vou começar falando com vocês do primer Hydra Blur. Assim como já era de se imaginar, né? A linha inteira da Nina Secrets e seguir aquela esteticazinha da paleta de sombras, tudo rosinha e dourado, né? Essa aqui é a embalagem. O encarte do lado de fora. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha só, essa aqui é a embalagem do produto, depois que você tirou o encarte. A embalagem é redondinha, tem esse vidro fosco aqui que eu acho super chique. E aqui na tampinha nós temos o logo da Nina Secrets e o logo da Eudora, né? Diz aqui no encarte que esse primer combina óleos de rosas e vitaminas que nutrem a pele, possui ação antioxidante e auxilia na formação de colágeno. E o Hydra Blur disfarça pólios e linhas finas, deixando a pele instantaneamente mais lisa e sequinha até o final do dia. Sua textura inovadora com toque seco e fácil de espalhar prolonga a duração da maquiagem sem esparalar. Gente, o que mais me chamou atenção disso tudo é que o primer tem dois nomes diferentes. Aqui na embalagem tá escrito Hydra Blur e aqui no encarte tá escrito Hydra Blur, né? Um tá com Y, outro tá com I. Acho que alguém do design ficou sem revisar, né meninas? Amo. Mas vamos lá abrir esse primer. Ele vem com selinho de plástico, né meninas? Amo. Bom, deixa eu aproximar bastante aqui o zoom pra vocês verem direitinho como é que tá a minha pele. Eu não tenho uma diferença muito grande de um lado pro outro, né? Na textura do meu rosto. Basicamente eu tenho a mesma textura dos dois lados. Em que eu tenho fóruns mais abertinhos, concentrados nessa região aqui das bochechas, né? Abaixo dos olhos. E um lado é praticamente a mesma coisa do outro, né? Eu tenho essa mesma textura dos dois lados. Mas eu quero testar em um lado apenas esse produtinho pra vocês poderem ver a diferença, né? Vou pegar aqui um pouquinho. Concentrando em pontos estratégicos. Gente, o que eu posso dizer é que a textura dele é extremamente fácil de espalhar. Literalmente. Eu demorei nem 10 segundos. Já espalhei por praticamente o rosto inteiro. Vou aplicar o restante que já tava no meu dedo aqui na testa também. Eu achei que ele fosse ser mais grossinho. Mas não, gente. Ele é bem macio mesmo. Tanto que eu ia concentrar mais em algumas áreas do meu rosto. E acabou pegando praticamente no rosto inteiro, né? O auge. Então fique em mente de que até o momento eu apliquei o Primer Hydro Blur do lado direito do meu rosto. O esquerdo não tem primer, tá? Prometeu uma textura mais lisa e mais sequinha. E na verdade eu não tô sentindo nenhuma das duas coisas ainda. Tô sentindo que tá mais macio o meu rosto desse lado. Mas até o momento eu gostei, né? Vamos ver se quando eu aplicar a base vai ficar mais lisinho o acabamento. Por falar em base, né, galera? Vamos aqui pra base Hydra Glow. Eu acho que é Hydra mesmo, gente. Eles escreveram Hydra, talvez, aqui na embalagem. Mas eu acho que talvez no futuro eles vão mudar. Talvez é algum protótipo. Sei lá, gente. De qualquer forma, essa aqui é a base Hydra Glow, né, gente? Ela vem nesse encaixezinho aqui, bafo. Todo rosinha e dourado, assim como o restante da linha. Ela vem numa bisnaca com uma tampona enorme, gente. Uau, já amei isso aqui. Aqui na embalagem você não encontra muita coisa. Só vem o nome da base, o nome da Nina, dizendo que é uma base líquida. E contém ácido hialurônico. O que eu já achei interessante, né, meninas? Vocês sabem que eu amo ácido hialurônico. Eu peguei no site a cor 13. Eu espero que dê certo pra mim, tá, gente? Mas antes de testar, vamos ver aqui as informações do encarte. O encarte diz que a base combina óleo de rosas e vitaminas. Mais ou menos naquela mesma pegada do primer. Que nutre a pele, possui ação antioxidante e auxilia a formação de colágeno. Literalmente a mesma coisa do primer. Contém ácido hialurônico de última geração que deixa a pele hidratada e radiante como uma pétala. Possui cobertura natural, permite construção de camadas sem craquelar e acumular nas linhas faciais com sensação confortável. Chique, né, galera? Vamos testar a base? Se você me segue aqui no meu canal, você sabe que geralmente nos meus testes de base, em metade do meu rosto eu aplico o produto com a esponjinha e na outra metade com o pincel. No entanto, como a gente tá avaliando o primer, eu não posso usar duas ferramentas diferentes, senão a gente não vai saber se o primer de fato deu algum efeito. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai abrir uma exceção pra testar essa base aqui da Nina Secrets e a gente vai testar com a esponjinha dos dois lados. E fiquem em mente que desse lado aqui eu não apliquei o primer e desse lado aqui eu apliquei o primer Hydra Blur ou Hydra Blur, né, gente? Tô aqui com uma esponjinha que nunca foi usada na vida, né, tá limpíssima, perfeita, acabou de sair da embalagem, pra gente avaliar a base, né? Se você for me perguntar por que você não tá com a esponja da Nina Secrets, já que ela lançou também, então, gente, porque a experiência de compra no site da Eudora, que foi onde eu comprei as maquiagens da Nina, de longe foi uma das piores experiências que eu já tive com compra online. O site caiu, os produtos não estavam carregando, então tava aparecendo, tanto que tudo isso aqui que eu comprei foi o que eu achei disponível. Eu queria comprar o kit Top Secret, que vinha com todos os produtos da marca, e tava caindo toda hora. Apareceu que a esponja tinha esgotado, aí eu finalizei a compra. A minha compra já tinha sido enviada, entrei em contato com eles pra ver se ainda tinha estoque, depois realmente tinha esgotado, mas foi horas depois. Então, realmente, eu não tô testando a esponja nesse vídeo por causa desses problemas no site da Eudora, porque esgotou, enfim. Eu sei que eu comprei a minha primeira paleta, que foi a que eu resenhei no outro vídeo pra vocês, com a revendedora, e foi completamente incrível. Foi super rápido que ela arranjou o produto que eu queria, né? Então, assim, baseado na minha experiência, eu não compraria no site de novo, eu iria direto nas revendedoras, conferir com elas se elas tinham os produtos disponíveis, que assim eu teria me irritado menos, né? Uau, gente. Olha, gente, a minha cor é a número 13, e eu acho que deu certo. Olha só, esse aqui é o efeito de uma camada feita na esponjinha, no meu rosto. Sinceramente, eu tô achando bem bonito, né? A base não me informou em nenhum momento qual seria o nível de cobertura, só falaram que tem uma cobertura natural. Eu classificaria essa base aqui como uma cobertura média, ela não é cobertura baixa, mas também não é cobertura alta. Mas, de fato, ela tem esse efeito natural, porque assim como vocês estão vendo, ó, quando eu movo o meu rosto, ele tem aquele briguinho, daquele briguinho de pele saudável, sabe? Daquela pele com luminância. Mais uma vez, eu preciso falar que a cor até que ficou bem boa, né? Ficou um pouquinho mais clara do que o meu rosto, mas ficou boa. Falando em cores, essa base aqui tem uma cartela de cores de 17 cores. Não tá ótimo, mas também não tá ruim, gente. 17 cores tá ok, né? O range de cores também tá diversificado, não tem cor muito parecida uma com a outra, que eu achei legal. Então, chique, né, galera? Apliquei do outro lado, que eu não estava usando o primer, agora eu tô aplicando do lado que eu estou usando o primer, tá certo? Olha só, esse que é o efeito da base, né? Lembrando que desse lado aqui eu não tenho o primer, desse lado eu tenho, pra vocês verem a diferença. E eu tenho a sensação de que o primer ajudou na fixação da base logo quando eu tava aplicando, sabe? Ela já foi meio que aderindo imediatamente, o que eu achei interessante. Mas quanto à textura, não vi tanta diferença assim, apesar de eu estar achando ambos os lados muito bonitos. Tanto o lado sem primer, quanto o lado com primer. Eu vou fazer uma segunda camadinha desse lado aqui, só pra vocês verem, né? Eu vou aplicar bem pouca base nessa segunda camada, porque eu vou só concentrar onde eu acho mais necessário. Tô achando a minha pele bem bonita, assim. Mas eu quero corrigir um pouquinho mais. Essa área aqui, e essa área aqui da testa, principalmente. Olha, confesso que essa base também tá me surpreendendo. Essas últimas resenhas aqui do canal, eu tô tendo sorte, né, gente? Gente, olha só. Esse aqui é o efeito que eu consegui com a base em duas camadas, tá? No meu rosto. Eu tô gostando demais do efeito. A cor ficou bem legal. Mais uma vez, eu estou usando a cor número 13. Não tem como eu mostrar pra vocês, porque o lacre é ridiculamente pequeno, né? O nome aqui do negocinho. Mas tá escrito aqui na caixa. A minha é a 13. E é isso aí. Como os próximos produtos que eu vou testar não são mais passos cronológicos da maquiagem, né? Eu vou continuando a minha maquiagem até eu poder voltar com algum produto da Nina pra gente testar nesse vídeo. Que acredito eu que será a paletinha. Que inclusive eu tenho uma resenha dedicada aqui no canal. Hoje eu vou resumir um pouco mais dos meus comentários a respeito da paletinha. Mas é isso aí. Já já eu volto pra gente poder continuar essa maquiagem juntos. Vamos passar pra paletinha. Deixa eu mostrar pra vocês essa nova que chegou aqui, que tá intacta. Como é que as sombras vêm. Essa aqui é a história de cores da paletinha. Como eu já testei esse produto, eu já tenho as minhas opiniões sobre ele formadas. E enquanto eu vou fazendo a minha maquiagem, eu vou falando por alto o que eu achei. Tem coisas que eu amo dessa paleta e tem coisas que eu não gosto nela. Então hoje, como eu não vou testar necessariamente a paleta, porque eu já testei ela, eu já vou fazendo um lookzinho com as minhas sombras favoritas da paleta. Tô começando com um marronzinho mais claro. Só que eu amo um tonzinho de transição. Vou falar logo que eu amei esses tons mais mate. Eu não tive problema com nenhum deles. Já testei essa paleta inteira, gente. Todas as cores disponíveis eu já testei. Os únicos tons que eu tive alguma observação pra fazer foram os tons metálicos, tá certo? Lá no meu vídeo eu falo mais a respeito sobre isso. Eu só não repito tudo nesse vídeo aqui de novo pra não ficar chato, porque eu sei que vários de vocês já assistiram a resenha da paleta sozinha, né? Vou usar esse tom aqui mais rosadinho. Vou aplicar ele com o dedo mesmo aqui no centro dos olhos. E vou usar tanto esse mesmo rosinha que eu apliquei no centro dos olhos quanto esse tom de champanhe aqui pra iluminando o ossinho da minha sobrancelha e o cantinho interno. E pra não estender muito nessa parte da paleta, eu vou cortar o vídeo aqui, já vou voltar com a parte inferior e tá os olhos todos prontos, na verdade. Mas eu me concentrei mais nesses marronzinhos, nesse malvo e nos brilhos. Vou fazer a parte de baixo usando as mesmas cores também. Então, gente, já finalizei os olhos. Vou fazer um contorno, porque o meu rosto tá muito chapado, né? Eu tô sem nenhuma sombra no rosto. Hoje eu não vou aplicar iluminador e nem bronzer. Eu quero testar como essa base aqui vai resistir à oleosidade e brilho natural da minha pele. Então a gente vai descobrir, vou ficar com a pele mais mate mesmo hoje, tá? Apesar de não ser uma resenha específica da base, eu quero fazer esse teste pra contar pra vocês. Vou usar durante algumas horinhas, tá? E vamos lá! Chegamos aos últimos produtos que eu tenho aqui pra testar pra vocês, da linha Ines Secrets. Sendo eles, os batons líquidos Skin Matte. Eu amei o nome desse batom, gente. Sério. Mais uma vez, esses batons combinam óleo de rosas e vitaminas, que nutria a pele, possui ação antioxidante e formação de colágeno. Resumindo, gente, é isso que tem em toda a linha. Possui alta pigmentação, textura ultra fina e aveludada como uma pétala. Tem acabamento matte super confortável que não craquela ao longo do dia e não marca os vincos dos lábios. Então, chique, eu comprei duas cores. Óbvio que foi um vermelho e um nude, né, gente? Quem esperaria outra coisa de mim? Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês esse aqui, que é a cor vermelho hibisco. Gente, ele é muito, muito, muito lindo. Ele tem um cheirinho um pouco forte de pigmento de batom. Vou aplicar na palma da minha mão, porque eu não quero usar essa cor hoje. Mas olha, bonito e pigmentado. A embalagem também é bem bonitinha. Mesmo esquema do restante da linha. Mas eu acho que o que eu vou usar hoje é o Skin Matte Rosé Gardenia. Porque hoje eu tô nessa vibe mais rosé, né, mais rosa aqui nos olhos. Então, vamos aplicar ele, que ele é tipo um nude, olha só. Mas ele é mais puxado pro rosado, tá vendo? Gente, acho que vai ficar perfeito com essa minha maquiagem de hoje. Olha só, gente. De fato, a textura é bem, bem fininha. E a pigmentação é alta. Mas eu acho que pelo fato da textura ser tão fina, em alguns lugares ficaram algumas mínimas, mínimas, mínimas falhinhas que eu não consegui arrumar nessa primeira camada. Então eu vou esperar o batom dar uma sentadinha pra ver se eu consigo corrigir. Mas realmente, tô chocado que a textura é muito fina e ele é confortável, né? Pelo menos até o momento tá bem confortável. Beleza, gente. Essa aqui é a minha maquiagem finalizada. Testamos vários produtos Nina Secrets, né? Base, primer, batom, paleta de sombras. No momento são exatamente 18h30, tá? Eu vou testar essa base por algumas horinhas ainda no dia de hoje. Eu queria falar pra vocês dos preços dos produtos da linha, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo nas minhas resenhas detalhadas. Então eu vou falar nessa resenha mais geralzona aqui também. Em todos os valores eu vou falar o preço cheio do site oficial da Eudora. Só temos pra registrar mesmo o valor pra vocês, mas sempre rolam descontos em lojas diferentes. Com as revendedoras você também ganha desconto. Enfim, no próprio site eu também paguei um pouquinho mais barato, mas a base, ela custa R$69,99 no full price. Os batons Skinny Matte são vendidos por R$35,99 cada um. Se não me engano, eu paguei menos de R$30,00. Então assim vai, sabe, gente? Em cada produto vai tendo um desconto. A paletinha custa R$129,99, né? R$130,00. E o primer custa R$59,99, né, gente? Basicamente R$60,00 no full price. E se eu não me engano, eu paguei R$49,00, que foi quase R$50,00. Bom, fiquem aqui com a última olhada de como a minha maquiagem está no momento, né? Esse lado aqui eu não apliquei primer, esse aqui eu apliquei primer. Lembrando que eu não apliquei nenhum tipo de iluminador, né? De bronzer, né? Pra vocês verem como é que o brilho natural vai ficar em cima dessa pele aqui, né? Com a base Hydra Glow. Então vou voltando em Updates, que eu vou gravando pra vocês durante as próximas horas. E no final eu volto aqui no estúdio, dando todas as minhas considerações do que que eu acho que vale a pena você comprar. O que que eu acho que não vale a pena, o que que eu gostei e o que que eu não gostei da linha completa. Então é isso aí, fiquem com os inserts do vídeo. Então, gente, agora são oito da noite, tem mais ou menos uma hora e meia que eu terminei a minha maquiagem. Naquela hora ela era tipo seis e meia, né? Então esse aqui é o estado da maquiagem. Até o momento, olhando pela câmera do celular, não tiveram grandes mudanças, né? A minha pele continua bem bonita, continua tudo bem no lugar. Tem alguns brilhinhos aqui no meu rosto, mas não é de oleosidade. São glitterzinhos que tão assim meio que caindo dos olhos, sabe? Mas assim, eu ainda não estou com nenhum acúmulo de oleosidade. Olha, talvez tenha um pouquinho aqui na ponta do nariz de oleosidade. Mas é super discreto ainda, né? Também só tem uma hora e meia que eu tô usando essa make. Eu tomei um iogurte agora há pouco, né, gente? O batom não saiu, né? Ainda está perfeito. Lembrando que eu fiz duas camadas desse batom. E é isso aí, gente. Sem muito o que falar nesse primeiro update ainda pra vocês. Então, gente, no momento são 21 horas e 34 minutos. Tem pouco mais de uma hora e meia que eu falei com vocês. Acho que eu falei com vocês era oito em ponto, né? Vinte horas. Sinceramente, essa base tá aguentando muito bem. Tanto do lado em que eu não apliquei primer, quanto do lado em que eu apliquei primer. Não tô sentindo oleosidade em lugar nenhum. Talvez um pouquinho de acúmulo aqui na ponta do nariz. E eu tô considerando isso só por causa que o meu nariz tá um pouquinho brilhoso. E eu não apliquei iluminador, né? Mas ele também não tá com a textura oleosa em nem nada do tipo. A cobertura da base também tá ótima ainda. O batom, eu já fiz duas refeições e ele ainda tá assim. Cobertura total. Eu sinto que aqui nas extremidades eles estão um pouquinho mais texturizados, né? Do que no restante da boca. Mas nada demais. Então é isso, gente. Eu acho que essa aqui é a última vez que eu vou ver vocês. Eu tô morta e descansada hoje. Acho que a próxima vez eu já vou gravar lá no estúdio. Mas ainda assim já vai ter sido um ótimo teste, né, gente? Já tem umas três horas que eu tô usando. Eu vou usar ela por mais de quatro horas. Então é isso aí. Vejo vocês no estúdio. Então, gente. Tô de volta aqui no estúdio. Na verdade, era pra ter mais um update. Mas eu estou morrendo de sono hoje. Então esse aqui já vai ser o final do vídeo. No momento são 23 horas e 14 minutos, né? Tem quase cinco horas que eu estou usando essa maquiagem. Daqui pro final do vídeo já vai fazer cinco horas de qualquer forma. Eu quis fazer esse teste de durabilidade, mas pela base. Apesar de eu não ser uma resenha dedicada, né, pra base. Mas eu quis fazer porque eu sei que muitos de vocês vão estar curiosos. Aqui na câmera do estúdio eu consigo captar alguns. Muito discretos. Estou surpreso com a durabilidade dessa base. Se eu pudesse afirmar que teve algum sinal de uso, seria aqui na voltinha do suco nasogeniano, né? Que eu falei durante essas cinco horas. Também fiz duas refeições. Então, dei uma leve marcadinha aqui. O que já é de se esperar, mas também não foi nada drástico. A base não se moveu. Nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Meu rosto não teve maiores acúmulos de oleosidade. Nem mesmo no nariz, que geralmente é a minha área problema, né? Eu não tive acúmulo de oleosidade, nem nada do tipo. Eu sinceramente esperava que com o passar das horas a minha base fosse ficando mais oleosa. E fosse ficando mais glow, né? Mas não, gente. Parece que eu recém selei a minha maquiagem. Não aconteceu nada demais. Estou surpreso mesmo com a durabilidade dessa base. Olha só, deu uma acumuladinha aqui na dobrinha do nariz. Não sei nem se vocês vão conseguir ver. Mesma coisa aqui do outro lado, mas algo extremamente discreto. Eu só consigo ver se eu literalmente puxar o meu nariz pro lado. E se eu fosse falar realmente mais alguma coisa que eu esteja vendo de diferente, seria só que a cobertura em algumas áreas muito específicas, como por exemplo, no toco do nariz e aqui nessa região central da testa, diminuíram bem discretamente. Mas no overall, gente, sinceramente, essa base tem uma durabilidade excelente. Outro motivo pelo qual eu quis fazer esse teste de durabilidade foi pelo batom Skinny Matte, né? Eu não testei o vermelho, mas eu testei esse nude aqui. E assim, gente, o batom ele deu uma destruída. Não vou mentir, vocês conseguem até ver. Mas tem um porém, gente. Durante todas as 5 horas que eu usei esse batom aqui, eu tomei água diversas vezes, fiz duas refeições. E assim, gente, apesar do batom estar bem destruído e ter dado uma leve craquelada, ao contrário do que eles prometeram aqui, né? Que falou que possui alta pigmentação, textura ultra fina e aveludada como uma pétala, que não craquela ao longo do dia e não marca os vincos dos lábios. Então, gente, ele craquela um pouco e ele marca sim o vinco dos lábios, tá? Mas eu vou condenar o batom Skinny Matte? Não vou pelo seguinte motivo. Apesar dele estar craquelado e estar marcando os vincos aqui na minha boca, ele ainda está praticamente com todo o pigmento que eu apliquei na minha boca. Deu uma ressecada e deu uma craquelada, mas a cor vocês ainda conseguem ver nitidamente aqui na minha boca. Então assim, pra mim, se eu tivesse indo pra um evento e tal, com alguma maquiagem assim, ou pra algum lugar, não seria um incômodo muito grande levar um batom, né? Pra eu retocar durante a noite. Mas caso você não leve, pelo menos a cor ele aguentou. Gente, mais um sinal de uso da base que acabei de perceber. Aqui nessa parte, abaixo do meu nariz, a base deu uma leve separada, lembrando que eu não fiz aquele baking com muito pó nem nada. Eu selei bem direitinho o rosto inteiro, mas eu não fiz baking e não deixei o pó cozinhando. Olha só, deu uma leve separadinha aqui. Mas esse aqui, além dos outros sinais de uso que eu percebi na base, foi o último que eu consegui perceber. Dito isso, o primer. Gente, sinceramente, o primer não fez muita diferença na minha vida. Eu não consigo perceber uma diferença de textura na minha pele. Os dois lados estão igualmente macios. Assim como eu falei pra vocês, a minha pele tá muito boa nesse vídeo de hoje, né? Inclusive, sempre que a gente fala que a pele da gente tá boa, a pele da gente fica horrível, né? Alguns dias depois, sempre vem um espinha, sempre vem um cravo, enfim. Mas realmente, a minha pele tá muito boa. Eu não senti que segurou mais oleosidade, deixou o meu rosto mais sequinho. Os dois lados estão literalmente a mesma coisa pra mim. Eu não usei primer desse lado, mas eu usei desse aqui. O nome desse primer aqui é Hydro Blur. E eu não vi também nenhuma diferença de blur nos poros. Gente, sinceramente, eu achei isso aqui um creminho cheiroso. Que deixa a sua pele macia. É isso, mas eu não achei que deixou a minha pele mais lisa. Ou que mudou a textura, ou que me deu algum tipo de blur. Isso realmente eu não acho que fez muita diferença. Se tratando da paleta, eu deixei os comentários por último, porque eu não vou me aprofundar muito. Eu gravei uma resenha dedicada dessa paleta aqui, destacando completamente esse produto. Vários de vocês já assistiram, então eu não vou repetir pra ficar chato. Mas hoje eu usei basicamente os meus tons favoritos. E esses tons aqui que eu usei, eu achei muito bonitos. Os tons mate são extremamente fáceis de esfumar. Essa paletinha aqui tem tons muito versáteis, né? Se você gosta dessa pegada mais neutra e tal, lá no meu vídeo eu falo sobre isso. Lá eu também avalio tom por tom da paleta. Tem alguns que são problemáticos. Essa paleta aqui não é perfeita, na minha opinião, tá? Tem sombras aqui dentro que poderiam melhorar. Mas hoje eu usei as minhas favoritas. E realmente não tenho maiores reclamações. Talvez a única consideração que eu teria seria a respeito dessa sombra metálica, que a marca classifica como holográfica, que inclusive eu converso lá no meu vídeo a respeito dessa classificação. Que o brilhinho caiu um pouco assim no rosto, mas também ele não adere no rosto, sabe gente? Você passou o dedinho, tá com a pele perfeita de novo. E é isso aí, gente. Eu acredito que essa foi a minha experiência com todos os produtos. Vamos pra o que vale a pena e o que não vale, né? Se eu fosse te recomendar um produto hands down, seria a base em primeiro lugar. Pra 5 horas de uso, o acabamento dessa base aqui tá muito bom. O efeito de fato é bem natural, é uma coberturazinha média, então é perfeito pro dia a dia. Além disso, eu gostei demais da pigmentação dos batons, que é extremamente alta e tem uma textura muito fina. Eu optei por fazer duas camadinhas hoje, porque a textura é tão fininha que eu queria dar um acabamento melhor com a segunda camada. Mas super dá de usar também com uma camada só. E em mim durou muito tempo, tanto que eu tô com batom até agora e eu não retoquei de jeito nenhum. Só não espere que ele não vai craquelar e tal, e que ele vai passar o dia inteiro com aquela textura beludada na sua boca. Porque ele craquelou, né, gente? Tô aqui pra falar exatamente o que aconteceu comigo. O meu craquelou horrores. Marcou sim os vincos dos meus lábios. A paleta depende muito do seu gosto. Eu amei todas as sombras mate, esfumaram como perfeição. E gostei de metade dos tons metálicos. Lá no meu vídeo específico sobre a paleta, eu falo a respeito dos dois tons dessa paleta que eu não gostei. E assim, gente, de verdade, o único produto que não fez diferença na minha vida mesmo, nem pra mais e nem pra menos, foi o Primer Hydro Blur, né, obviamente. E basicamente, essa aqui foi a minha experiência usando os cosméticos da linha Nina Secrets by Eudora. Gostaria de parabenizar a Nina Secrets pelos lançamentos. Gostei de praticamente tudo que eu testei. Não tem nada que eu testei e não gostei. Só mesmo o Primer, que não fez tanta diferença, assim, pra mim. Mas nem que eu não gostei dele. Ele só não fez muita coisa por mim. Mais uma vez, vou falar que o que eu mais amei foi a base. Inclusive, parabéns pela cartela de cores, né? Obviamente, ainda tem espaço pra essa família de cores, né? Essa cartela de cores da base da Nina Secrets crescer. Cabe mais alguns tons, sim. Mas mesmo essa cartela de cores inicial já é bem democrática. Já atende muito bem a galera. Se você não encontrar a sua cor, você vai encontrar uma muito parecida. Eu encontrei uma um pouquinho mais clara do que eu. E no final das contas, deu de fazer um match legal. Ela também tem esse efeito super naturalzinho que já facilita. E no mais, é isso. Parabéns à Nina, a Eudora, todo o time que trabalhou na linha pelo lançamento. E eu acredito que nós chegamos ao fim da minha resenha, né? Da linha Nina Secrets by Eudora. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos sobre maquiagem, unhas, moda, beleza, cabelo. Vários bafos maravilhosos. Então já corre pra se inscrever e não perder nenhum vídeo novo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba.hjotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu também produzo vários conteúdos de beleza que você não quer perder. Se você já testou algum desses produtos aqui, né? Da linha Nina Secrets by Eudora. Comenta aí quais produtos você gostou. Comenta quais você não gostou e porquê. Vamos ajudar todo mundo que estiver assistindo esse vídeo e estiver interessado nos produtos a tomar uma decisão melhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Isso ajuda bastante no desempenho tanto do vídeo quanto do canal. Fico muito grato quando vocês fazem isso. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, tchau.